Ele tá falando do preço dos computadores ali e tudo mais? Isso foi 2016, 2017 A Gigabyte ia abrir uma fábrica no Brasil Caraca, cara, quando a Gigabyte falou que ia abrir uma fábrica no Brasil Isso aqui gerou muito burburinho, irmão Gigabyte vai abrir uma fábrica no Brasil para fazer placas-mães e não sei o quê Indústria nacional, preço vai cair, vai ter placas-mães localizadas com manual brasileiro Que não sei o quê Galera do céu Quando a Gigabyte anunciou, nessa época eu era um parceiro muito, muito grande da Gigabyte Eu era um dos maiores parceiros da Gigabyte do Brasil Vai ter a fábrica, vai ter a fábrica Porque com a fábrica da Gigabyte nós vamos ter produto com isenção de IPI Isenção de não sei o quê, isenção de não sei o quê Abriram a fábrica no Brasil Abriram a fábrica Quando abriram a fábrica chamaram a Adrenaline Chamaram vários sites, já vários pessoal Eu não quis ir, me convidaram pra eu não fui Chamaram vários pessoal pra ir lá ver a fábrica Venham ver a nossa fábrica Chegou a fábrica no Brasil Abriram a fábrica no Brasil Durou três meses E fechou Durou três motherfucking meses E fechou Acabou, já era Já era Eu conversei com o gerente da Gigabyte nessa época no Brasil Eu falei, o que que deu de errado Ele falou, André, não é nem a questão de impostos Não é nem a questão de impostos Os impostos estavam ok Eles iam ter isenção de um lado, iam ganhar do outro, perder do outro Não é imposto Eu fui na fábrica da Gigabyte em Taipei Eu fui na fábrica da Gigabyte lá em Taipei Lá em Taipei tem uma esteira gigante Tem uma esteira gigante Um monte de mulher Só mulher trabalha nessa esteira Um monte de mulher E em volta Deixa eu ver se eu tenho as fotos aqui Eu acho que eu tenho fotos pra mostrar pra vocês Essas fotos acho que eu acabei não mostrando ainda pra ninguém na verdade Isso aqui é lá em Taipei Estavam montando as placas-mães aqui As mulheres estavam aqui Aqui eu não sei se é o setor Eu não sei qual que é o setor aqui Se é o setor exatamente que eu preciso mostrar pra vocês Mas deixa eu ver aqui O que que acontece Tu bota uma dessas mina aqui Tem vários componentes aqui da placa-mãe Então ela pega Ela vai pegando aqui os componentes das caixas E vai plugando na placa-mãe E ela tava conversando pro pessoal da Gigabyte E ele falou assim Em Taipei Um funcionário Colocava De cinco a sete Componentes Então olha só Lá em Taipei Essas mulheres ali que eu tirei foto Enquanto passava a placa-mãe na esteira Ela colocava entre cinco a sete componentes na placa-mãe Depois ela vai pra um banho de solda Solda e tal No Brasil No Brasil No máximo três Então olha o problema que os caras tiveram Eles tinham Uma esteira De X tamanho Eles tinham uma esteira de X tamanho Baseada Na experiência que eles tinham aqui Em Taipei Ah uma esteira de sei lá Cinquenta metros Vai ter tantos funcionários Tantos de cada lado Tantos do outro E vai funcionar Chegaram no Brasil Em vez do funcionário colocar de cinco a sete componentes Ele colocava três Automaticamente Já tem um problema aqui A esteira vai ter que ser no mínimo dobro do tamanho Ou a esteira vai ter que ser o dobro do tamanho Ou ela vai ter que ir fazer a volta E não sei o que Já quebrou completamente a logística dos caras Porque quando monta uma fábrica dessas Tem salas Cara, são máquinas Eu tenho fotos das máquinas aqui Deixa eu mostrar pra vocês São máquinas gigantescas galera Isso aqui não é maquininha Deixa eu mostrar pra vocês aqui É umas máquinas Gigantescas São máquinas Olha os tipos das máquinas aqui É umas máquinas desse tipo Sacou? É umas máquinas desse tipo Tem um monte de coisa Por exemplo assim Olha só Isso aqui Só pra vocês terem uma ideia O que é isso aqui? Cada rolinho desses Tem um componente da placa mãe Um chipzinho Uma coisinha Então a máquina vai tirando Etiquetando Controlando E papapã É louco É doido É doido Doido demais Olha aqui as placas mãe prontas As placas mãe indo pra revisão Aqui as placas mãe Nas caixas Aqui as mulheres ali Revisando as suas placas Olha aqui as placas mães Olha aqui os Os dissipadores ali das placas São paletes São paletes e paletes E paletes e paletes Dessas porra Bizarro Brutal Bizarro Brutal Ele falou André Então os impostos Estavam ok Mas a produtividade Zero Eles trouxeram a fábrica Trouxeram a fábrica pra cá Trouxeram, montaram Imagina Imagina quantos milhões de reais De prejuízo não foi Trazer máquina pra cá Alugar prédio Montar estrutura Ar condicionado Máquinas de milhões E milhões de dólares Pra chegar lá O funcionário brasileiro Não conseguiu colocar De 5 a 7 componentes Colocar 3 Ele falou que no melhor cenário Colocava 4 Os impostos estavam ok Tanto os impostos Trabalhistas Quanto tudo Mas e o que aconteceu? Agora a gente vai ter que Contratar o dobro de funcionários Vai ter que ter um lugar maior Do que estava planejado Deu tudo errado Deu tudo errado Então vai ter que gastar O dobro com o funcionário Vai ter que gastar Mais espaço Vai ter que gastar Mais dinheiro Pra fazer esteira maior Deu tudo errado Tudo deu errado Então aquela fábrica Que o pessoal Abriu os olhos Meu Deus Agora temos uma fábrica Da Gigabyte No Brasil A Asus estava com o zoião Assim As empresas estavam tudo Com inveja da Gigabyte Que a Gigabyte Vai ter a grande festa De inauguração Da nossa fábrica Na mesma velocidade Que abriu Fechou Entendeu? É por isso que precisamos De uma estatal Para produção de tecnologia Nacional Exatamente Somente uma estatal Nos salvaria Nesse caso Você está entendendo Você está entendendo E cara Eu estava Luz Casviene Mandou 5 reais Para mim O resumo da ópera É que os asiáticos Estão condicionados A serem robôs Cara Eu não menti não Cristiano mandou 5 reais André Isso aí foi muito amor E esperança O pessoal não confia Na produtividade Do brasileiro A Gigabyte Não tancou A eficiência Mais barato Resetar Foi mais barato Resetar Foi mais barato Resetar Foi exatamente Isso que eles fizeram Então tipo assim Cara Lá na fábrica Eu até comentei assim Porque Eu estava muito atrás Da tal Dos escravos chineses Eu estava atrás Dessa galera Eu queria ver essa galera E aí eles falaram Que as mulheres Que trabalham Nessas esteiras ali Acho que Eu acho que Tinha no mínimo 15 anos de fábrica Era o pessoal Que estava mais tempo Ele falou Que eles colocam Mulheres Que já tem família Que já tem filhos E que já tem Bastante tempo de empresa Para trabalhar Naquele segmento ali É um segmento Que exige Que a pessoa não falte Que exige Que se faltar ali Quebrar A logística da esteira Fudeu Mas ele comentou O seguinte Que o pessoal Trabalha ali Para caralho Fazia acho que 15, 20 mil Placa-mãe por dia Lá naquela fábrica Que a gente foi Eram números absurdos E ele falou Que as pessoas Ficavam ali E eu falei Quantas horas Trabalho por dia De 8 a 10 De 8 a 10 E aqui Cara Pegando Pegando o componente E colocando A placa-mãe Cara Eu fiquei Imagina assim Cara Tu imagina Tu vai ficar 8 horas por dia Fazendo isso Um serviço Praticamente robótico Um serviço Praticamente robótico Hoje Hoje Essas esteiras Já mudou Tá pessoal Hoje Essas esteiras Já mudaram Hoje Já é Robozinho Que monta mesmo Eu olhei Esses dias Um vídeo Acho que até A gente consegue Enxergar aqui A Gamers Nexus Mas aquelas esteiras Ali onde estão Aquelas mulheres Sentadas São São robôs Já Hoje Hoje Os componentes Eles são separados E Muito mais rápido Muito mais barato E mais rápido Tá foda Cara Vamos proteger A indústria nacional Como Cara Brasileiro Não é acostumado A trabalhar Porra É Cara É um serviço Inútil Imagina você Trabalhar 5 a 10 anos Com essa merda A pessoa Tem um ponto É Não Exatamente Lucas Exatamente Eu acho Que é um serviço Que é Pra pessoa Ficar maluca Mesmo Eu tenho Total ciência Disso Total ciência E aí